E aí, rapaziada, beleza? Cara, a galera tá aí perguntando muito o seguinte, pô cara, como que faz o chá de bolo e como que fornece chá de bolo parrado, tá? Cara, eu fiz aqui um pouco aqui, ó, chá de bolo aqui, tá? Aí o que acontece? Pra você fazer o chá de bolo não é difícil, tá? Você vai formar aqui, pelo menos aqui eu fiz com seis folhas, tá? Peguei seis folhas, piquei as folhas todinha, joguei dentro desse pote aqui. Aí você, eu fiz com metade dessa vasilhinha aqui de água. Se você quiser fazer um pouco a mais ou um pouco menos, aí vai ser a sua preferência. Eu fiz com seis folhas picadas a metade dessa vasilhinha com água, tá? Aí ficou dessa coloração aqui. Servir dessa maneira aqui eu ainda acho muito forte, tá? Então o que eu fiz? Pra você servir pra sua água, por exemplo, esse bebedouro aqui é de coleiro, tá? Esse bebedourozinho aqui de coleiro eu coloquei metade de água e metade com chá, tá? Esse bebedouro aqui é o do meu trinca-ferro. Eu coloquei metade com chá e metade água pura, tá? Você pode ver aqui a coloração que fica, tá? Eu não aconselho vocês colocarem água de rua, água com muito cloro, tá? Tente usar água filtrada, água de filtro de barro, filtro de prático. Aí evite água com muito cloro também, porque afeta também o fígado da água também, é muito ruim, tá? Tente usar água de poço, mano, água filtrada, tá ligado? Porque eu tenho muita concentração de cloro, tá? Então, rapaz, é assim que eu sirvo pra eles, tá? Não tem muito segredo. Coloca aqui... Vai ferver, depois que ferver, você apaga o fogo e coloca a tampa em cima, aí deixa esfriar, tá? Depois que esfriou, você pega, coloca na vasilha, separa das folhas e vai servir pras aves. Eu costumo fazer isso aqui, cara. Como eu sempre, todo mês eu tô fazendo, tá? Eu costumo fazer umas três vezes, umas duas vezes na semana só e dou um tempo. Mas você que nunca fez, eu aconselho ficar cinco dias direto, tá? Aí dá uma pausa de trinta dias, porque isso aqui é forte, cara. Bouda é um negócio forte. Não aconselho ficar dando direto, não, tá? Fazer um tratamento aí de umas cinco dias direto. Aí dá isso ou só, faz isso de novo no próximo mês, beleza, rapazão? Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo aqui, tá? Se vocês gostaram, eu vou trazer mais vídeos assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like pra ajudar o canal. Valeu, falou e é nóis!